O que é real? Se vai valer a pena dizer então, diga Se não pare um pouco pra não se arrepender Os sinais estão aí em toda a parte Jesus vai voltar Eita glória, bom dia povo de Deus, a paz do Senhor Jesus A paz, meu amor A paz, meu amor A paz do Senhor, meu pastor A paz do Senhor, essa família linda Família Pão da Vida Pão da Vida Um bom dia bem especial Com o toque desse Pai maravilhoso Que esse dia seja tão somente Abençoado, guardado, protegido Por esse irmão potentosa que é o nosso Senhor Jesus Cristo Nazarene, bom dia Essas ovelhinhas amadas Está aqui, está aí E aos quatro cantos do mundo Se sinta abraçado Por o Pai que tem guardado Que tem cuidado E é o único que leva A certeza da nossa grandeza Pra chegar até o céu A nossa salvação, né pastor? Verdade Queridos, o título da nossa mensagem de hoje É com as dores Com as dores Aprendemos a viver melhor Vamos falar um pouco sobre isso hoje Quero pedir a você que se inscreva aqui no canal Dê o seu like E compartilhe com o maior número de pessoas possíveis Para que essa mensagem possa alcançar Outros corações Marilda Calisto, olha O que é que você quer? Capa de revista ou galardão? Pois é Queremos de galardão, né? Isso é uma grande lição de vídeo também, né amor? Capa de revista ou galardão? Mas vamos entrar na mensagem de hoje Antes da nossa oração Vamos falar sobre O Deus que nos dá capacidade Para aprender através do que nós vemos Ouvimos e vivemos Quando nós lemos a Bíblia Aprendemos a palavra de Deus Nós aprendemos a refletir sobre nossas vidas E desta maneira fortificamos a nossa fé E crescemos em espírito e em verdade Na maturidade espiritual O Deus que é Deus de verdade Nos orienta em tudo para a vida E nos ensina a marcharmos no seu caminho A prova do nosso aprendizado É exatamente quando colocamos a palavra de Deus Em prática em nossas vidas Nas nossas atitudes Veja o que está escrito no livro de Provérbios No capítulo 10, versículo 17 Quem acolhe a disciplina Mostra o caminho da vida Mas quem ignora A repreensão Descaminha Outros Aleluia Você entendeu Não precisa nem explicar Está bem claro Quem acolhe a disciplina Aprende E mostra o caminho da vida Mas quem ignora Se descaminha E descaminha outros A palavra está dizendo assim Se você observa Aleluia O que está sendo lhe ensinado por Deus Você aprende E cresce E se você não observa Você erra E faz outros errar É verdade Em Mateus capítulo 11 No versículo 29 Veja o que Jesus Cristo disse Tomem sobre vocês o meu jugo E aprendam de mim Pois sou manso Humilde de coração E vocês encontrarão descanso Para suas almas O jugo que Jesus se refere aqui São as leis dele Ele está dizendo Se você tomar meu jugo Você vai ver que é suave Que é leve Qual é o jugo do mundo? Aleluia O jugo do mundo são as drogas A prostituição O pecado da luxúria Os muitos crimes Não é pesado? É pesado Porque quando você é pego no erro Quando não morre E não perde a salvação Vai para um xadrez Ser preso Pagar caro Olha como é pesado o jugo E o jugo de Cristo É levar uma vida de paz É levar uma vida fazendo o bem Até aqueles que te fazem o mal Olha Colossenses no capítulo 3 Versículo 16 Habite ricamente em vocês A palavra de Cristo Ensine e aconselhe-se uns aos outros Com toda a sabedoria E cante salmos Hino e cantos espirituais Com gratidão a Deus Em seu coração Olha que palavra mais maravilhosa Mais linda Verdade Em provérbios 1.15 1.5 O que é que diz? Se o sábio lhe der ouvidos Aumentará seu conhecimento E quem tem discernimento Obterá orientação Então você está vendo Como a palavra está falando assim Que quando você passa Por um processo E nós temos certeza Que esta mensagem Está indo de encontro A corações passando por processos Verdade O que é que eu estou falando Processo? Sofrimento Luta Né? Quando você está passando Por esses processos Se você souber se comportar Como verdadeiro cristão Você vai extrair Dessas situações Lições Que vão servir Para o seu crescimento espiritual Vão servir Para lhe orientar Para debates futuros Vão servir Para te orientar No caminho que Deus Deseja que você ande Veja aqui Salmo 119 Versículo 73 As tuas mãos me fizeram E me formaram Dá-me entendimento Para aprender Os teus mandamentos Senhor foi o Senhor Que me fez O salmista está dizendo Aleluia Foi o Senhor Que me formou Ele está falando assim Desde o embriãozinho No ventre da minha mãe Aleluia Ali no útero dela O Senhor foi me formando Agora me dê entendimento Para me compreender Seus mandamentos O salmista está pedindo Conhecimento de Deus Aleluia O apóstolo Paulo Inspirado pelo Espírito Santo Escrevendo em Filipenses 4, 9 Põe em prática Tudo o que vocês Peraí Deixa eu voltar aqui Aleluia Põe em prática Tudo o que vocês Aprenderam Receberam Ouviram E viram em mim E o Deus da paz Estará com vocês Paulo aqui Ele está se colocando Como exemplo Aleluia Põe em prática Tudo o que vocês Viram em mim Ele está dizendo Eu sou um servo Que eu sirva De exemplo De lição Para vocês Porque se você Se espelha Num homem Numa mulher de Deus Você vai ter um exemplo De vida a ser seguido Que você vai viver bem E se você não se espelha Quem se espelha Em pessoa má Vai acontecer o que? Maldade Vai trilhar Caminhos obscuros Verdade Você já imaginou Hoje Quantas pessoas Não estão privadas Da sua liberdade Presas Outras doentes Outras em cadeira De rodas Porque Seguiam pessoas Que não tinham Noção do que é a vida E caminharam Por caminhos tortuosos E acabaram pagando Se não pagaram com a vida Mas estão pagando Com as consequências Dos seus atos Está vendo aí? A palavra está dizendo Que o coração Daquele que tem discernimento Vai aprender Vai ouvir dos sábios Por isso que é muito importante Quando você tem um amigo Fiel Um amigo bom Aleluia Você procurar Seguir os passos dele Todas as pessoas Que passam por lutas Elas aprendem lições Pelo menos diz Já passei por isso Quer dizer Já conheço essa dor Já conheço esse sofrimento Já sei o que é isso Hoje nós temos Por exemplo Muitas pessoas Que seguem filósofos Pensadores Existe um homem Chamado Karl Marx Já não vive Mas morreu tem muito tempo Quem foi Karl Marx? Karl Marx é o pai do comunismo O comunismo surgiu dele Este homem É para muitas pessoas Um exemplo Mas só é exemplo Para os que não conhecem A história dele Ele foi um homem Que nunca trabalhou Nasceu em berço rico Deu muito trabalho Aos seus pais Pegou toda a herança Dos seus pais Queimou Morreu devendo muito Teve um filho Com a empregada doméstica Da casa dele Ele foi um péssimo Exemplo de vida Quer dizer Que a filosofia Que ele ensinou É vã Por quê? Porque ele não tem Exemplo para contar Uma das lições de vida Que nós temos que aprender É Fulano É um bom exemplo É Deixa eu analisar É um bom exemplo Então eu posso Pegar ele Como parte da vida dele Para mim tentar imitá-lo Mas se ele é um péssimo exemplo Não vai dar certo Então existe ele Existem muitos outros Alguém quer imitar Ivan o terrível Alguém quer imitar Saddam Hussein Moammar Gaddafi Não Quer imitar Adolfo Hitler Mussolini Não Por quê? Porque foram péssimos exemplos Então as dores da vida Às vezes elas vêm Em consequência De você querer Seguir caminhos Que pessoas Que não Não tinham Exemplo de vida Trilhavam esses caminhos E você trilhava Porque ouvia ela Falar uma coisa Mas na prática Ela fazia outra A primeira coisa Que nós temos que analisar É a pessoa Que está falando Essa pessoa Realmente está Falando o que vive E vive o que fala Ou ela falando É uma coisa E na prática É outra Para que você Não sofra dores Pelo engano Existem tantos líderes Eu vejo Porque eu tenho Um grande conhecimento De história Eu vejo Pessoas admirando Certas pessoas Que mataram Pessoas como elas Você entendeu isso Irmãos? Pessoas admirando Certos revolucionários Que elas defendem eles Andam com eles Estampado em camiseta Tudo Idolatrando ele E quando ele vivia Ele mandava matar Pessoas como essas Que hoje admira ele Então é falta De conhecimento É diferente De Jesus Cristo Que nós conhecemos A história de Jesus A Bíblia Sagrada É o livro histórico De Deus Nós temos aí Livros proféticos Poéticos Históricos E os históricos Contam a história Muitas pessoas Andam numa cegueira De conhecimento Muito grande E por isso Passam por grandes dores Grandes decepções E além de tudo isso Mostram para as outras pessoas Que elas não têm conhecimento Daquilo que estão pregando Daquilo que estão vivendo Daquilo que estão ensinando Entendeu Colossenses 2 8 Tenham cuidado Para que ninguém O escravize A filosofia Vãs E enganosas Que se fundamentam Nas tradições Humanas E nos princípios Elementares Deste mundo E não em Cristo Olha que palavra Cuidado com as filosofias Vãs Quem é mais sábio Ensina o homem justo E ele aumentará O seu saber Quem é sábio Se instrui Pela sabedoria Quem é Incauto Vai por qualquer coisa Viu uma pessoa Falando bonito Falou Peixeira Isso aí mesmo E não é A pessoa às vezes Está sendo usada Até pelo inimigo Para enganar 2 Timóteo Capítulo 3 Versículos 16 e 17 Toda a escritura É inspirada por Deus E útil para o ensino Para o ensino Para a repreensão Para a correção Para a correção E para a instrução Na justiça Glória Para que o homem de Deus Seja apto E plenamente preparado Para toda boa obra Não existe nenhum livro Que seja um manual De instrução para a vida Como a Bíblia Sagrada Nenhum Não existe Sabe por quê? Porque este livro Nos ensina a vida João 5,39 Vocês estudam cuidadosamente As escrituras Porque pensam que nelas Vocês têm a vida eterna E são as escrituras Que testemunham A meu respeito Jesus estava falando aí Aleluia As escrituras Têm vida eterna Olha o João 14,26 Mas o conselheiro O Espírito Santo Que o Pai enviará em meu nome Ensinará a vocês todas As as coisas E fará vocês Lembrarem Tudo o que eu disse Aleluia Aí a palavra de Jesus Cristo Louvado seja Deus Falando sobre o Espírito Santo Nos ensinando a caminhar Nos caminhos de Deus Só anda errado Quem quer Só dá murro em ponta de faca Quem quer Quem não quer Vai viver as maravilhas Que Deus tem para nós Aleluia E nós temos que entender Que Deus tem o melhor Para cada um de nós Chegou a hora da nossa oração Nós vamos orar agora E vamos pedir a Deus Sabe o que? Sabedoria É Vamos pedir a Deus Aquilo que Ele tem para dar Sabedoria Pai Santo Deus amado Deus querido Pedimos Deus A sabedoria do alto A sabedoria que vem Do teu trono de glória Do teu Santo Espírito A sabedoria que vem De Jesus Cristo Pai Nos ensina a viver Senhor A contar os nossos dias Como o Senhor tem nos ensinado Nos ensina a olhar para a vida E compreender como ela é E como o Senhor quer Que vivamos esta vida Porque Deus Somente ouvindo a sua voz Sentindo a sua presença E fazendo aquilo que está escrito Nas escrituras É que vamos compreender A verdade que o Senhor quer nos ensinar Não nos deixa Deus Caminhar por caminhos tortuosos Para nos machucar Para nos ferir Nos ensina Deus A andar pelos retos caminhos Da justiça Por amor do teu Santo Nome Tu sabes Paizinho querido Deus amado Que nós precisamos Sim E muito Do teu amor Do teu carinho Da tua compreensão Então visita cada um de nós De uma maneira tremenda E poderosa Sim meu Deus E nos livra Pai De todo engano De toda mentira De toda maldade Ilumina nossos passos Nos nossos caminhos É o nosso pedido É o nosso pedido meu Pai No nome de Jesus Cristo E nós glorificamos o nome do Senhor Amém 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 Jesus Glória a Deus Glória a Deus Muito bem amados Daqui a pouco tem um culto no ar Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilhe Um beijo carinhoso Nosso coraçãozinho Cheio de amor De carinho Por Jesus Cristo E por vocês Obrigado Beijo no coração Nas nossas ovelhinhas Fiquem na paz Fiquem na paz de Jesus